Olá pessoal, estou aqui na entrada de Joinville, manhãzinha de sol, maravilhoso sol. De manhãzinha ainda, olha que paraíso na entrada de Joinville. A cidade já ao fundo, 5 km mais ou menos. Ali embaixo, por certo, plantação de arroz, que tem muito dessas plantações aqui. Cara, espetacular. Passamos a primeira nossa noite aqui em Santa Catarina, não foi tão frio quanto imaginava, estava tranquilo, pelo menos aqui ao norte de Santa Catarina, na região de Joinville. É isso aí pessoal! Joinville pessoal! Muito bonito pessoal! Chegamos aqui, oito e pouco da manhã, posamos numa chacra, de um pastor muito bacana, cedeu, no qual esse pastor veio a ceder wi-fi para a gente, um ponto de luz, também para estar com a gente no telefone, foi muito bacana. Jantamos lá com segurança, dentro da chacra mesmo. E agora de manhãzinha já estamos adentrando aqui em Joinville. Está muito gostoso, o tempo está gostoso, está favorável. Cuidado das flores, chegamos aqui na primavera, vai ser muito legal. Vai ter mais atitudes aí pessoal. Boa noite já! Saímos de Joinville e hoje o dia foi um pouco complicado. Tivemos que achar a roda para a bicicleta para o nosso amigo ali. E foi uma beleza né, porque as bicicletaria lá é tudo umas rodas mais aero e tal. Acabamos achando uma graça para Deus. Começamos a pisar lá, era duas horas da tarde. E já estamos aqui ó. Parra velha amigo. Top! Top pai amiguinhos. Obrigado né. Já estou pedalando já faz nove dias com hoje. Aí eu vou aproveitar esse paraíso aqui. Vou achar um lugar da autopa aí para estar acampando com segurança. E só alegria cara. Vou te banhar um pouco, amanhã o fogo. Não vou pedalar amanhã. Amanhã eu só vou curtir aí ó. Pai só meu Deus aí. Tchau! 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 Pessoal, aventureiros e aventureiras. Olha que dia lindo. Dia maravilhoso. Essa noite passamos acampado aqui na beira da praia. E vou estar mostrando para vocês aí ó. As duas barracas. E lá atrás fizemos café da manhã já. Nossa, olha isso! Ali adiante. Naquele quiosque tem banho. Aí com isso tem banho. Hoje já tomei um. O cabelo está feio, mas não parece. É... Temos água ali. Então temos banho, água para tomar, para cozinhar. Eu vou até lavar roupa ali hoje. Aí amanhã a gente vai seguir adiante na beira-mar. Vamos passar umas três praias para baixo. E não vai ter mais acesso. Então vamos voltar para a rodovia, para a BR. Aí com isso já vamos aproveitar e subir para Blumenau. e depois Rádio dos Europeus, Timbó, Comerode. E vai estar assistindo mais vídeos aí na sequência. Vídeos bacanas. Lá são lugares bonitos e muitas cachoeiras. Muitas montanhas. Muitas pessoas aí que eu quero estar até mesmo entrevistando aí. Falando um pouco da sua vida para nós aí. Pessoas bem interessantes para lá. Olha que coisa linda para nós. E é isso. Amanhã de manhã vamos pedalar novamente.